É, cê tá ligado mano, você que aqui não fala nada Sabemos mano que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado mano, não entende dessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando assim mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beatmaker O próprio beatmaker é mais do mal E isso que seu tap tá causando produção Enquanto MCs, hip-lap exagera nos luz Eu tô lá na minha casa, batalhado no Frutalup Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau do puto hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, bico com tudo FL20 Ei, só que você é muito idiota mano Cê tá ligado, é esquina, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outra divisão, cê tá cortando só no Frutalup É Frutalup, mas cê tá frata E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga fata E é por isso cê é um fator Tá, pegou, pode vir com isso de um macho negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma foca, fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu terceiro É, eu falo besteira, mas o que ele se passa Tira uma caçada Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vazia, traga um cabelo Porque o cabelo no deserto Ei, pra você nem hip-lap é render Você e o Bolsonaro, suas rimas pra cada vez Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cadernão, que roubei o seu Fez o papel, moscou na favela e logo o peteu Não é Hillary Clinton, você nem viu E até espiã, espiana, pode ser de bebê de filhos Teve uma confusão no inferno Me enviaram aqui, o poeta morto Sabe por que eu tenho fome e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Mas com o corpo, hein? MC com pensamento, um pequeno me estressa Pois, fala pra caralho disso E também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esse soldado eu tô falando pra caralho Eu sou o L, que é maluco, então espera a minha vez Ei, eu sei que tô nessa parada Sabe que eu ando um pouco de linha Todos os movimentos, a qualquer momento Tô matando o rap, eu sou a rainha Ei, eu tô nessa, já matou Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também, Natália, e sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Vem, 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 vem E vai matar, ou vai morrer Vai morrer, ou vai matar E vai morrer, ou vai matar Vai matar, ou vai morrer E vai matar, ou vai morrer Vai morrer, ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sai, yeah Vô, 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 vô Uhum, uhum, uhum Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa coroa da mente é Sinto uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar, eu não perco pra você E não, e agora eu acompanho Não manda decorada de perder na brinda mãe E não, e essa é a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe O HD mudou de rota É melhor em sério, não pode crer Sou mais rápido que digo, tudo tem SSD Então, se me importam, LSD Eu sou Michael Thomas, ou K-Fox Mais rápido que você Ah, poste no sonho alto da vida Se o cavalo ainda te domina Você nunca vai ser o melhor da corrida Ei, dominar o beat dá pra gente rimar Uma parada que você para, para pesar Se preocupar com como você ia falar Só que você não se preocupou com o que eu ia falar Ah, vem pra dar mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Ei, pôr na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no top Eu boto todas E quem atira a cruza Já que o suíço de netop Eu me matei de isso com trampa Ah, ah, e eles tão se procurando Tipo se vem tempo e tão procurando Até buraco pra tampar E eu faço como eu faço Como eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se arrumando, tá aí no que você fala O problema é que você me escuta Prova é que tudo que eu sei, eu quero te abala Como se fosse a última bala no tampão E não quebra vidra, sai tipo barco Bebendo vinho no copo de plástico Puta, descarta Ei! Eu já levo o clima Desculpa, tudo você até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos MC sabe fazer um prestar E que parece som Só que eu vi falar na sua frente Que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua Que sempre é contente Mostrar que nem nada demais Você me chama, não é parada Acho isso a decorada Era pra ter ser passada Yeah! Yeah! Mano, você é uma fusão Chegou atrasada Aquela batalha mais de um milhão Ei! Siga a palavra dessa pena Mas agora a manuça não passou Diz que era em grão Passou uma nova Em vez de rai do dueto do jogador Ele só parece que eu tô só Mano, é que é 40 graus Eu vim de vitória Andando de vento no céu E prendendo mais do que tosão É! Ele teve a batalha com o Jaiá Engraçando mano que teve um milhão Nessa mesma semana Que se batalhou com ele Fui eu que fui campeão Tio! Passou a boca no mano Sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o pronite vai ser diferente Ei! Vitória Vários tem de tudo Também não pode pá História Eu faço É você que tá para contar Ei! Eu vou te dar uma nova Vai segurar O microfone Não importa quanto faço Mano Eles sempre vão ter que gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um huino Isso eu entendi Mas sabe que agora eu já vou atropelando E eu vou seguindo Quando é assim o que você vem Pô mano Eu tô fazendo E eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus É de alguém Seu Deus que a gente que nem menino Não! Não! Pode pá! Mano Sabe que você na rua Jorada Eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão Pelo aterro Na linha quebrada Ei! Vários deuses tipo eu Mano Sabe que eu vou te ensinar Ei! A dor não tem a minha fé Que agora eu vou ver Eu tô pra montar Cala a boca Mano Tá ligado Que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo Eu sou preto Enquanto você usa o raio Papo na narina Jorada Na sua boca Vê você não é um Deus E na mão agora eu sou Pra esse Jackson Não é de voz E matem seu Esse Jackson É incrível Se existe Se é praio Sabe que de onde eu vim Seus é detedor de raio Mano Tá melhor Só vou te ensinar Você não anda de chineirais Só pra te buscar James Brown Enquanto esses MC Branco de bigode fino Põe a capisa Largue Vem se achando Mano Mano Olimpo 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 É que é meu bravo Eu sabe o perigo Eu não defino freestyle Não define nada Mas quando a menorina é escura Já muda parada Eu sou a madeira escura Que vai queimar seu motor Eu sou o mentor Que na rima Hoje que causa dor Porque o misturo E aí meu mic Se reparou no mic Que ele é bem pequeno Mas a sua barriga Ele curou Eu não me sinto um Mano Brau Eu sou eu Só cinco pra trás Eu também tenho minha inspiração Não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima Pra buscar a minha grana Eu não sou humano, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito Eu não vou falar isso no microfone Mas não se acha suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Você não passou pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque, mano, é mais entrevista Acha que é mais forte o menor preto ou um branquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho, tem o meu pensamento Mas o corpo é só um passo, enquanto é o que eu tô tem Ele tá ganhando uma parede do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo, eu errei Isso que é victimismo de verdade Pra baixar a cabeça quando o papo é freestyle, sagacidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que, mano, eu te explico, é importante a queda Eu tô errando, não pode ir pra Mas não esqueça, a queda é o primeiro passo pra prender a levantar Pra prender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então, agora se ganha Ei, ei, que ninguém é na minha quebrada, mano, eu te convido Cuidado, mano, você tem que aceitar o perigo Mas agora que a batalha, ela, mano, eu te falo Vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro, ô Abaixa a janela e respeita os barulhos Sabe por que agora você tá falando Não me colher na minha quebrada, nada Por que você não percebeu, você tá apanhando Percebi que você tá engasgando Acho que o Dudu nervoso tá ficando Ele falou que eu vou a pé arrumado Meus caros dói, só que eu já tô acostumado Tio, você é uma pode pra mim, você é um cuzão Eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá no cuzão Vou te ficar, mano, você tá fudido Vou só na sua banca e você não pula comigo Eu não tenho banca, eu amo só Por que que eu saiba, vende? Mas a minha quebrada tá normal Se você vai pular roleto, manda descer o sinal Manda descer o sinal, mano, tá normal Sabe por que tudo eu vou te explicar nesse instrumental Ele não manda descer, ele não me leva a mão Ele me conhece, eu sou o menor da rima, ele paga um pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara que tava no lar Que anos atrás eu tava no 031 E hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Ele é o meu cinto, ele também faz lá Ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já é pouco Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Tinha quem tá no topo e eu nem tô lá Uma resposta bando, como foi chegar? Essa história de topo é pra cuzão Eu só quero conforto e minha mãe vem do prazo Você tá louco, ela vai morrer se você que for o piloto Mas eu tá ligado a descer a rima Eu sei que você não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe por que eu sou da favela Eu não sei dirigir, por isso paga o piloto pra ela Já eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque eu te dizia que ela só podia piloto a fã Porque ela é capaz, isso o céu me explica Eu deixo o nosso motorista nome porque ela é uma frita rica Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal Rima Sula HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou! Tchau!